Nós mostramos esta semana aqui no Caderno Regional que praticar exercícios físicos no frio queima mais calorias. Mas é também nesta época do ano que o risco de lesões aumenta. Santos é uma cidade de praias o que ajuda na prática de exercícios físicos. Mas para se exercitar no frio dos últimos dias é preciso tomar algumas medidas. Minha dica é você tomar um café bem quente, se agasalhar e aí nos primeiros 500 metros você já está tirando a roupa e já está correndo porque começa a aquecer. A gente esquece o frio, o importante é a saúde em primeiro lugar, a motivação junto com os amigos é sempre bom. A motivação é para manter a forma aí, né? Nós somos amigos aqui, os filhos vão para a escola, a gente aproveita o embalo e vem fazer a caminhada para manter o pique do dia aí. O aquecimento é mesmo fundamental. Este educador físico alerta que é mais comum ocorrer lesões com temperaturas abaixo dos 14 graus. Abaixo dos 14 graus existem muitos riscos à saúde e aumentam, assim, bem favorável para que aconteça alguma coisa com relação à parte dos músculos e do coração. Marcel dá também algumas dicas do que se deve fazer para reduzir o risco de lesões. O ideal é fazer um bom alongamento, um alongamento que você faça uma quantidade maior de exercícios. Se você está acostumado a se aquecer, que é uma coisa normal, que você aumente em 30% o tempo que você aqueça. Terminou o exercício, não fique com a roupa úmida em casa ou no corpo, assim, durante muito tempo, já se troque. Procure uma bebida quente. É normal também a gente não ter sede no inverno, então a condição de se desidratar é muito alta, que a gente mantenha essa hidratação e que a gente procura ter uma alimentação saudável e uma orientação mais adequada.